Fala galera, tudo bem? Você já ouviu falar que duas adiabáticas não podem se cruzar? Já parou pra pensar sobre isso? Bom, acompanha aí nesse vídeo que eu vou te mostrar porquê delas não se cruzarem. Existem algumas formas diferentes pra você conseguir mostrar realmente que duas adiabáticas não podem se cruzar. Primeiro vamos pensar o seguinte, ó. Por que que duas adiabáticas elas não podem se cruzar neste ponto, tá? Ou em qualquer outro, né? Vou dar um zoom aqui pra gente melhorar a figura. Imagina que você vai conseguir traçar uma isotérmica aqui, ó. Tocando nesses dois pontos, tá? Então, essa aqui é uma isotérmica. Tudo bem? Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai denominar aqui os pontos, ó. Um, dois, três. O que nós vamos tentar fazer neste caso? Eu vou inicialmente supor que é possível que essas duas adiabáticas se toquem e depois a gente vai tentar mostrar por absurdo que esta suposição não pode ser verdade, tá? Agora, eu vou imaginar um ciclo termodinâmico desta forma, no sentido horário. Ou seja, isso vai gerar uma máquina térmica. Esta máquina térmica, se você lembrar, no gráfico PV, ela fornece um trabalho igual à área aqui do gráfico, não é verdade? Onde é que entra calor e onde é que sai calor? É muito importante a gente entender isso pra analisar uma máquina térmica. Olha só, aqui vai entrar calor, aqui era pra sair calor, a gente sabe que não vai sair, pois é uma adiabática. E aqui também deveria sair calor, mas a gente sabe que não vai sair, porque também é uma adiabática. Bom, eu vou dizer que esse calor que entra, olha só, é o calor da fonte quente, não é? E aqui é o calor que sai, eu vou já somar os dois e vou chamar calor que sai desta máquina. Lembrando que o calor que entra, a gente convenciona como positivo, e o calor que sai, nós convencionamos como negativo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou calcular aqui o rendimento desta máquina da seguinte maneira. O rendimento, pessoal, vai ser o trabalho sobre o calor que entra, não é verdade? Tá, professor, mas como é que eu faço pra analisar aqui o trabalho? Ora, o trabalho, se você perceber, é o calor que entra mais o calor que sai, professor, mais? É, porque esse calor aqui vai ser negativo, tá? Você pode também colocar em módulo. O módulo do calor que entra, aí sim, você coloca menos o módulo do calor que sai, tudo bem? Sobre o calor que entra, legal? Ora, mas a gente percebe que o calor que era pra sair, ele teria que sair em duas adiabáticas, o que não é verdade. Então, o que a gente tem? Nós temos que o calor que sai vai ser zero. Sendo assim, pessoal, perceba que você vai ter que o rendimento aí deste ciclo vai ser de 100%. Mas não existe rendimento de 100%, concordam? Nem proibir isso. A primeira lei da termodinâmica? Não, a primeira lei tá válida aí, conservação de energia. Mas a segunda lei está sendo furada. Então, com essa informação, nós temos um absurdo. E assim, a gente conclui que duas adiabáticas não podem se cruzar. Analisando ainda essa figura, nós podemos ver o seguinte. No gráfico PV, o P é o Y e o V é o X. Nós temos a seguinte relação. PV a gama é igual a uma constante. Essa constante, nós podemos pegar o PV em um ponto qualquer. Eu vou analisar aqui nos pontos P0 e V0, tudo bem? Vamos chamar P0 e V0. Esse pontinho aqui contém V0 e P0. Legal? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o V deste lado. P0, V0 a gama. Isso é constante, né? E vai ficar assim. V elevado a menos gama deste outro lado. E aí, nós podemos calcular a derivada, ou seja, a inclinação desta reta. Tudo bem? Olha só. DP, DV é igual à constante que eu tenho aqui na frente. Vamos fazer a derivada deste termo. Olha só. V elevado a menos gama. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer o menos gama para cá e vou escrever o V menos gama menos 1 lá em cima. Lembra dessa regra de derivação? Então, eu posso reescrever o DP, DV da seguinte maneira. Menos gama P0, V0 elevado a gama, sobre V0 elevado a gama mais 1. Tudo bem? Pessoal, por que eu já coloquei V0 aqui e não V? Veja só. Eu quero calcular a derivada neste ponto. Então, depois que eu faço a derivada, eu tenho que aplicar naquele ponto. Então, se eu aplico neste ponto aqui, olha só, eu já tenho o valor dessa derivada. Se você fizer essa continha, você já pode escrever que DP, DV é igual a menos gama P0 sobre V0. Olha, se você já definiu o gama, ou seja, você já conhece o gás, se você sabe quem são os pontos V0 e P0, você concorda que a sua derivada, ou seja, a sua inclinação desta reta já está definida? Ora, se ela já está definida, então não é possível que você tenha duas inclinações diferentes no gráfico 2 e no gráfico 1. Percebeu? Cada uma dessas retas aqui é tangente à reta verde, é tangente à diabática 1 e a reta vermelha tangente à diabática 2. Elas não podem possuir inclinações diferentes. Dada a função, eu já tenho aqui a inclinação correta, então eu não posso ter duas inclinações. Ou seja, a partir daquela função, eu não posso extrair duas inclinações para o mesmo ponto. Então, espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like, dá um joinha. Não deixe de se inscrever para receber notificações dos novos vídeos. Compartilhe aí para os seus amigos que também estudam para ITA, IME e Olimpíadas. Até a próxima! Tchau!